Em outubro, o Coral Zipper na Boca lançou a nova montagem cênica que homenageia os Spiritals americanos. Swinging with the Sets encantou o público durante a apresentação na Casa do Lago. Os Spiritals americanos são um repertório tradicional de coros de todo o mundo, porque é um repertório musicalmente muito significativo, muito rico. E esse ano eu resolvi concentrar um pouquinho e pensar num especial com a maior parte das músicas nesse estilo, né? Elas têm um ritmo muito marcante, muito contagiante, né? Formado por alunos e funcionários da universidade, o Zipper na Boca tem quase 30 anos e já foi premiado em três edições do Mata Cultural Paulista. É um coro universitário, então as pessoas não permanecem no coro durante muito tempo, né? A exceção são para os funcionários que cantam no coral, então os integrantes que estão há mais tempo no coral são todos funcionários. Além das vozes, solistas ou em coro, os integrantes do Zipper enriqueceram o espetáculo com coreografias, figurino e interpretação. Lucas Sequinato, do Instituto de Artes, assina a direção cênica da nova montagem. Foi um processo junto, assim, a gente saiava as músicas e a partir da música, das modulações, da letra, da ideia da mensagem da música, eu preparava as coreografias. Mas sempre pensando assim, coisas simples, que significassem alguma coisa que tivessem a ver com a música, assim, com a letra ou com o som. Então eu ia criando junto com a Vivian. Quer participar do coral? As inscrições acontecem todo início de cada semestre. Para não perder as apresentações do grupo, fique atento à agenda do Zipper pelo site sedic.nicamp.br barra coral. Música 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 Música